Bom dia meus amigos, sejam bem-vindos à vida de um caminhonista, mas não vai dar boa. A gente está aqui na Bois. Olha, o caminho é igual ao do André e da Susana, é uma das festas assim que eles andam. E é da mesma empresa, Jotter Carrier. Bom, vamos lá gente, com saudinha, tantos robotes da mesma empresa aí. Nossa Senhora, eles alugaram aí isso. Bom, vamos aqui ver um cafezinho, começar mais um dia, mais uma jornada. Aqui é um sítio bom, aqui é muito bom. Parou de chover, choveu um bocado durante a noite, podem ver o chão está amelhado. Mas agora o tempo está meio estranho. São sete da manhã. Ai meu Deus. Parei à cama, tive a triste ideia de comer uma moa. Deu-me vontade para me dar várias vezes, porra. Olha as ideias que eu fui ter. Mas enfim, bom. Vamos aqui no banheiro, ver café e seguir viagem, para ver se não tem música para vocês ouvirem. Aqui é a sala dos caministas, estão vendo? E com wi-fi, tem wi-fi gratuito. Pode beber, comer snacks, mas não se pode fazer comida aqui. Vamos lá. Mas vamos então à maneira, à maneira. E tem menu. Eu já comi uma vez, mas foi quando me deram aquela coisa lá. E aí é o nome daquilo. Já é o nome daquilo. Já disse que até gostou de café aqui. Copas de café. Não sei. Como moda-me. Foi quando me deram aquelas minhocas ou que era aquilo. Aí eu fico com raiva. Falta de café. Falta de café. É sério isso? É muita desgraça. Tenho que ir buscar café lá o outro lado. Bom, sento para lá a zona do restaurante para buscar o café. Queria ver café aqui sentadinho. Mas bom. Aqui é outra zona aqui de motorista. Com televisão. E outra zona de motorista. Alguém esteve a dormir ali. E aqui microondas e tudo mais lá. Até já. Ora bem meus amigos. Já estamos nós. Aqui na. No parque de Carganoites. Carganoites. O que é. A gente era para parar ali nas cestas. Para ir beber um cafezinho lá com os nossos amigos. O André e a Suzana. Mas não deu. Estive a falar com eles pelo WhatsApp. Eles ficaram aí. Perderam aí tempo aí com o cliente. Na verdade perderam quase 6 horas para descargar. Meia dúzia de coisas ali no cliente. Então já não conseguem chegar às cestas. À hora que eu vou lá passar. Então. Como eu não gosto de parar nas cestas. Parei aqui. Fiz a pausa. Fiz um cafezinho. Comi qualquer coisa. O que é que eu comi? Comi. Mancia. Trouxe aqui um taparoueste com mancia. E foi o que eu tive agora a comer. Sou bem. Fisquinha. Nossa Senhora. Coisa boa. E agora bom. Estamos de volta. Estamos a 10 Km das cestas. Já não vamos parar nas cestas. Coisa tamo. Já seguimos direto. Fazer mais uma tiragem. Até. Até. Até onde der. Vamos a ver. Vamos andar ali. Vamos ver. Vou apanhar aqui 83. É mais rápido. Ir pela autoestrada do Taril. E pela estrada do Centro. Nossa Senhora. Toda vez que eu tento passar a estrada do Centro. Daquilo dá sempre mal. É trânsito. Ele para arranca. Emite velocidade e tudo mais. Já está com pressa hoje. Estamos com pressa nesta carga. Às vezes a gente descarrega na quarta. Então não vou estar a perder tempo. Vou meter aqui na autoestrada no 83. E despachar andar para cima. Na autoestrada a gente consegue manter uma média. De 90. Ou 80. Se a gente for para nacional a gente não consegue manter essa média. Então vai meter restrições. Emite velocidade. Então outra vez. Quem tiver. Quem tiver. Que é aí das antigas. Quem viu aí um vídeo aí atrás. A gente foi tentar passar lá. E a estrada estava fechada. Por causa da manifestação. Tivemos que dar uma volta muito grande. Perdemos quase um dia. Para dar a volta. Meu Deus do céu. Então. Perfinei arriscar mais por ali. Vou pela autoestrada. Como eu sempre fiz. E não há de ser nada. E é isso aí. Vamos pela autoestrada. Temos agora aqui as picadas. Que a gente tem que ir devagarinho. Devagar. De 80. Então o trânsito aí. A nossa frente não dá para ir. Toda maneira aqui é prevido a tropassar. E prevido a mais de 80. A gente vai aqui atrás deles. Vai o 3 Maia. E o português da nossa frente. E vamos aqui. Vê se a gente consegue chegar a Marcon. A Marcon não dá para chegar. A Marcon não dá. Mas vamos ficar antes de Marcon. É. Vamos andar e vamos ver. Vai ficar antes de Marcon. Eu acho que dá para chegar. Agora eu preciso ver se não der. Eu tenho que ver. Na próxima paragem eu tenho que ver. Se dá para chegar nessa área de serviço. Se não tem que parar uma antes. E uma antes já fica. É antes da montanha. É antes de começar a tirar a montanha. Eu já fico para longe. Mas vamos embora. Vamos lá ver o que isto vai dar. É. Vamos andar ali. Vamos ver. O tempo está bom. Está a 20 graus. Não está tão bocadinho vento. Mas nem nada para ir além. Não está a chover. É. Se mantiver assim está bom. Já é 1h30. A gente já comeu aqui um taparoe. Como acontecia. Estava bem rápido a dormir uma sesta agora. Para ser sincero. E agora estava bem rápido a dormir uma sestazinha. Mas bom. Mas ok. Não deu tempo. Não deu tempo. É o mal dos 45 minutos. É esse. É que a gente nos 45 minutos tem que se querer. Ou vai dormir ou vai comer. Estão a ver os gajos. Ou vai dormir ou vai comer. Ou um gajo come em 15 minutos e vai comer meia hora. Então já não dá para fazer as duas coisas. Comer em meia hora e dormir em 15 não dá resultado. Pelo menos para mim. Tenho que dormir. Se for para dormir tem que ser pelo menos meia hora. Então para descansar. Mas como eu ainda tive que ir no banheiro. E tudo mais. Já perdi tempo. Depois vim para comer. Já não deu tempo para dormir. Mas queria dormir uma sesta. Não deu, não deu. Não vai dizer nada. Vamos lá embora. Estão a despachar-me. Tem marcha. Até a próxima. Perdão-me. Até a próxima paragem. Até a próxima pausa. Só espero que aqui em Bordeus não esteja muito trânsito. O CPS está a massina lá. Que isto tem um carro trazido aqui ao mesmo. Não tem muito o que fazer não. Não tem muito o que fazer. Vamos lá embora tu. Até a próxima. Ora bem meus amigos. Gente agora desta última tiragem. É a lenca. Já estamos com 4 horas de condução. Vamos parar aqui. E a próxima área de serviço é a 62K, então acho que agora é que eu estou a ver, esta área de serviço é à esquerda do ralo, então o gajo tem que passar uma porra, mas eu não quero ir, mas eu não gosto nada destas áreas de serviço assim, o gajo tem que ir uma porra, mas não, e por isso, esta aqui, achava, não, já fiquei aqui há alguns meses, a alça, e daqui tudo, pensava que eu estava mais lá para frente. É, pensava, eita, ainda aqui tudo, moças, pensava que eu estava lá, mas para frente, já vinha aqui distraído, olhar para as ervas e para as aras e tal, vinha aqui tranquilão, uma coisa, pensava na vida, pensava que eu já estava lá, mas para frente, bom, não importa, 4 horas de condição, vamos parar aqui, fazer uma pausa, vamos, É, está meio complicadinho aqui o timing, a gente está com 6 e 40, olha que a maioria de serviço que eu queria ficar, já não posso ficar, vai ficar uma antes, eu estou a 13 e 19, vai dar a conta, 6, 7, 8, 9, é, vai dar a conta, mano, eu vou sair daqui, não posso perder muito tempo, vai dar a conta às 10 horas, lá naquela área de serviço, que eu vou falar com o Hernani, nossa amiga Hernani, disse a ver se eu conseguia chegar uma mais à frente, mas não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar, Hernani, quando vês o vídeo vais entender, olha que não vai dar, não vai dar, esse caminhão tem 3 eixos, um caminhão rígido com 3 eixos, é normal, um aumento de um rígido, é só 2 eixos, mas vamos lá, mas vamos dar a volta, vamos parar aqui, vamos parar aqui, vamos dar a volta para aqui ao lado deste, desta condoa, vamos ali comprar pão, antes que acabe o pão, eu podia ter feito patota, podia já ter entrado aqui, já estacionado, vamos dar a volta, vamos comprar um pão, porque mal ouve, a hora que a gente vai parar na área de serviço, certeza que não tem pão, está bem que eu devia parar de comer pão, mas então, eu ainda quis fazer patota, tinha aquele gajo que veio atrás de mim e fez, é uma cambada da rombote mesmo, tenho aqui uns taparoués que eu fiz, que é tipo arroz de marisco, mas não tem o arroz, eu trouxe o arroz à parte, arroz branco, mas fiz ali aquele molho, polvo e camarão, ali num molhozinho de tomate, nossa, tá que é uma maravilha, hoje vai ser o mês de jantar, meto o arroz aqui para a marmitazinha para aquecer, e por cima do arroz vão ter esse, o marisco, né, tipo o arrozzinho marisco, mas pronto, aqui é o molhozinho com cebão e tudo, nossa, tá bom demais, é isso que eu vou fazer, o mês de jantar hoje vai ser isso, bom, vamos lá aqui estacionar e comprar pão, que é para depois poder molhar no molho, o molho tá uma maravilha, vamos lá aqui estacionar aqui o pé desse, estacionar aqui, por quê? Porque assim, quando for para sair, a gente já sai direto para aqui, cacido, é aqui, não dá uma ideia? E é isso, queria ir dormir um bocadinho, mas já não vou, vamos ver, como um gajo vai ter que ir, ai, tá um cão bonitinho, mano, branco, nossa, tá bonita, cacão, vai aqui estacionar, vamos comprar um pãozinho, porque eu tenho a impressão que quando chegar a área de serviço já vai ser para aí, que é sete e tal da noite, duvido que eles tenham pão a essa hora, pelo menos eu nunca apanhei pão a essa hora, dentro das áreas de serviço, os gajos nunca têm pão a essas horas, então a gente vai aproveitar, e é isso, vamos lá ali comprar o pãozinho, e depois seguimos viagem, a seguir temos mais três horas e tal para fazer, acho que é isso, três horas e tal para fazer, vambora, até já! Ah, meus amigos, mais seis quilómetros, a gente já vai apanhar aqui este cruzamento para continuar na 89, na direção da Leão, já estou começando a ficar cansado, mas, mais 57 minutos, 56, 74 quilómetros, algumas faltam para chegar à área de serviço, e a gente já está com 8 horas e 48 minutos, por isso a gente vai fazer mais 56, vamos lá chegar com 9 horas e 40, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, vai dar a pilavá para a frente, mas pronto, vai-se até onde se der, vai ser um bom dia gente, já estamos com uns 708 quilómetros hoje, a gente vai fazer 780, mas, 9 quilómetros, tem o máximo, é um dia bonito de 17 graus, pingou aí um bocadinho, mas foi coisa pouca, coisa pouquinha, tá bom, tá bom, se me tiver assim, esta viagem, tá tranquilo, tá muito tranquilo, se continuar assim, esta viagem, tá muito pequeno, tá muito frio, tá bonzinho mesmo, falta pouco, acho 72 quilómetros e a gente já chega, vai lá chegar às 8 e meia da noite, já vai ser complicado para ter espaço para parar, vamos a ver como é que a coisa vai correr para nós, aquela área de serviço é a saída do leão, é capaz de estar cheio, vamos a ver, vamos a ver, qual é que este parque onde eu vou parar, onde eu vou apanhar de parar, este parque tem um galopo que ao início, que a gente já teve uma vez a dormir aqui há tempos, tem um parque logo de início, mas depois a gente passando a área de serviço, lá para trás, longe, os pacaraças, tem mais um parque enorme, aí pode ser que tenha espaço, olha, aqui ainda tem espaço, tem ali uns 45 lugares ainda, já são 7 e meia da noite, mas ali quando a gente vai comer na saída do leão, a pasta cheia, não sei, vamos a ver, já chegarás a comer, gosto muitíssimo, para os gás de atimesa, os atimesa é muito tarde, se calhar hoje vou, se calhar hoje vou fazer 9 horas, outra vez, que é para amanhã poder acordar mais cedo, que é para depois da manhã não acabar tão tarde, porque só acabar muito tarde amanhã, aí está tudo desgraçado, porque hoje estamos na Alemanha, amanhã à noite a gente já vai dormir na Alemanha, e se a gente acabar às 8 da noite na Alemanha, não tem espaço para parar, aí é que estragou tudo mesmo, na Alemanha não tem, por isso que vou fazer 9 horas hoje, é, hoje à noite vou ter que fazer 9 horas, assim acordo hoje, arranco 12 horas mais cedo, amanhã, que é para não, em vez de acabar às 8 da noite, mas acaba para às 5, é, tem que fazer isso mesmo, bom, vamos andando e vamos mesmo, até já. Ora bem meus amigos, já estivemos aqui ao final, conseguimos arranjar o lugar, olha que pôr do sol bonito isso, pôr do sol bonito, gente conseguiu, ó havia dois lugares, uma ali ao lado do figurífico, estão a ver, e havia este aqui, maravilha, ao lado de um, de uma cortina, e de um, e de um contentor, parei logo aqui, porque depois o outro parque é lá no fundo, atrás daquelas áreas, fica longe para a porra, então ó, a gente arranja o lugar aqui, assim fora de caminhão, estica as pernas um bocado, isto é uma empresa francesa, eles têm muita caminhão esta empresa mano, Cambron, a gente está ali nesta estrada, que a gente viesse para aqui, passa lá numa área, tem que ver se há muitos caminhões deles, é, e é assim, caminhãozinho italiano, vai estar com as luzes acesas, não vai ficar sem bateria, ai não vou cantar dentro a dormir, e é isso meus amigos, fomos ao final de mais um dia, fizemos 9 horas e 50, bem puxadinho sim senhora, a gente queria parar lá mais à frente, mais 45 minutos, meia hora, 45 minutos mais, a ver se a gente se encontrava aí com o nosso amigo Hernani, mas não deu para chegar lá, paramos aqui, a ver se amanhã a gente consegue beber café, ó, chegaram lá onde queria parar, a ver, onde queria não, onde havia espaço, só via este e este, o resto é lá para o fundo, o cara não vai parar aí, vai embora, mas nem interessa, a ver se amanhã a gente consegue beber café com o nosso amigo Hernani, vamos a ver, e é isso, tem muito mais a dizer, não temos mais nada a relatar, sítio bonito, para ali fica León, para ali fica a Suíça, para ali mais ou menos, e para cima a Alemanha, que é para onde a gente vai, a gente agora, geograficamente, vamos seguir aqui a A6, até lá acima tudo, e depois tal, até Melhuzo, e depois pa, pa a Alemanha, depois vamos para cima, depois vir a acessar a direita, por dentro da Alemanha, a Nuno Mergo, Nuno Mergo, que é aquilo, e pa, República Checa, lá pa, posso lá para aqueles lados, olha aqui uma prima da burrita, até é isso meus amigos, a todos vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, aqui comem mais, e está aqui do Joker, e é isso, vamos descansar, para a marmita aquecer, vamos tomar um duchinho, e é nós, eita pata, grande acidente de couve aqui mano, nossa senhora, olha, muitos acidentes aqui, isto é que é negócio de ver mano, isto é que é negócio de nada a ver, este papel aqui, estão a ver? então vai meus amigos, até amanhã, fiquem com Deus, isto é a vida de um caminista, meu nome é Dabo, e fui.